Olá pessoal, meu nome é Elô Aulando, especialista de produtos vocais da Holland Brasil. Estamos aqui hoje para registrar a oitava mostra do trabalho do Canteiros, que todo ano faz um show temático aqui na Casa Café Piu Piu, situado no bairro do Bexiga, São Paulo. Estou aqui com a professora Genesela, organizadora desse belo evento. Me conta um pouco da sua carreira, do que você costuma fazer todo ano aqui na Casa do Café Piu Piu. A gente vem para cá há muitos anos já, eu estou no meu oitavo ano de evento com alunos, eu ensino canto, tenho paixão por fazer isso e a gente vem mostrar nessas datas, que são em geral anuais, às vezes semestrais, um pouco do resultado do trabalho. A experiência começou por quase que uma terapia e uma vontade realmente de aprender a usar a voz. Eu sempre gostei muito de música, nunca me achei, achei que eu pudesse cantar e de repente comecei a desenvolver isso com a Fernanda. Bom, na verdade eu sempre gostei de música, desde criança e sempre cantei as minhas músicas no chuveiro ou então brincando com alguns amigos, né? Uma terapia é um hobby, é uma coisa que você faz por prazer e meio que esquece do mundo de fora. O Vima tem muitas qualidades. A primeira é que ele proporciona para o aluno uma visão daquilo que ele pode fazer, no sentido em que ele pode trocar a tonalidade, pode trocar o tempo da canção que ele está cantando. Poxa, posso mudar tom, posso mudar andamento, isso ajuda muito tanto para exercitar como depois para a gente se escutar e se corrigir e se educar também musicalmente. O fato do Vima ter muitos recursos vocais, de mostrar oitavas diferentes, efeitos diferentes, da ambiência que o Vima proporciona, faz com que o aluno comece a entender aonde ele está. Fantástico, para o professor tem uma vantagem excepcional, que é o professor não fica restrito ao repertório que ele tem. Se eu não sou capaz de acompanhar, vira uma dificuldade que o Vima resolve rapidamente, é muito bom. Eu acho que ele parece um produto ótimo, que seria muito divertido cantar e tocar com, tocar com diferentes tipos de vozes. parece que é muito divertido. E essa foi mais uma ação com o VimaJM5. Espero que vocês tenham gostado. Confira os próximos vídeos no site www.videmusica.com.br. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho